Meus amados, um bom dia para você, você que está no nosso canal agora, se não é inscrito, inscreva-se, né? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, estamos aqui trazendo minutos com Deus para o seu coração. Hoje, 10 de agosto, o Senhor nos diz que em Josué 24, a partir do versículo 14 e 15, diz Agora temei o Senhor, serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio, no Egito, e serviram ao Senhor. Versículo 15 Porém, se parece mal os vossos olhos, serviram ao Senhor, escolheram a quem se vai, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam além do rio, os deuses dos amorreus, os cujas até as habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você entenda, meu amado, que Satanás, ele sempre vai procurar atacar a família. Meu amado, entenda isso. A sua casa sempre será atacada pela família. A família está sendo atacada. É a base da sociedade. Então, eu pergunto para você, pai, para você, mãe, para você, filhos, a quem vocês estão servindo? Sirva a Deus. Tome esse posicionamento se você quiser salvar a sua família. Se você quiser ter uma família que agrada a Deus, se você quer ter uma família realizada, tema o Senhor, sirva o Senhor, seja sincero e que a verdade seja manifesta na sua vida. E tudo aquilo que atrapalha a sua família. Talvez comunicação, celulares, computadores, entretenimento e tantas outras diversões. Se isso tem atrapalhado, jogue fora essas coisas. O orgulho, a arrogância, busque ao Senhor. Tenha o temor de Deus no seu coração. Seja sincero, sempre fale a verdade. Volte-se para Deus. A família é o maior patrimônio que o homem pode ter. É isso aí, meu amado. Deus o abençoe. Tenha o mês de agosto na presença do Senhor com a sua família. Quero orar por você, Pai bendito. Quero orar por cada família, Senhor. Por cada pessoa que precisa do socorro do Senhor nessa manhã. Continue blindando, protegendo cada família, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa e cada filho. Eu os entrego nas tuas mãos. Que eles sejam vitoriosos. Que eles possam viver na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.